Música Esta é a planta piloto instalada no projeto Circo Rural, na estação de tratamento de águas residuais de Frenegal de la Sierra, em Badajoz. Uma unidade para tratar dois resíduos muito diferentes, o lodo desidratado gerado na própria planta de purificação e o que vem da indústria agroalimentar. Um último processo para o qual é necessário fazer uma categorização prévia dos resíduos, o que ajudará a saber como eles devem ser tratados. O processo será iniciado em um reator e a partir desta primeira fase será obtido o lodo tratado ou digestato. Este digestato se vai separar em uma fracción líquida e uma fracción sólida e esta fracción líquida, como contiene muito contenido de nitrógeno e fósforo em uma segunda fase da planta piloto e neste caso, em modo discontinuo, se vai extraer o nitrógeno e o fósforo. Música O nitrógeno e o fósforo são dois nutrientes que se necessitam e se suelen reintroduzir em as zonas de cultivo porque as plantas as necessitam como alimento de crescimento. É o que chamamos de ergonomia circular, porque o nitrogênio e o fósforo presentes nas águas residuais urbanas e nas zonas agrícolas retornam como alimento para os lugares que o geraram. O lodo poderia ser utilizado diretamente como fertilizante, sem separar estes elementos, mas haveria menos controle. No momento em que tu os extraes e tens diferentes sustratos, um com nitrógeno, outro com fósforo e outro somente com emenda orgânica, o que te permite é fazer formulações específicas para os cultivos que tens ou os períodos do ano que tu necessites. Não todos os cultivos necessitam a mesma quantidade de nitrógeno, de fósforo, nem o ratio entre os dois. Em geral, a digestão anaeróbica seca é usada para tratar o lodo de estações de tratamento de esgoto urbano ou para resíduos orgânicos da indústria. Se pode usar com alimentação mista, só com fangos urbanos, só com fangos industriais, só com resíduos agroalimentários ou com uma combinação de as mesmas. Isso depende do sítio em que tengas que colocar. Ao fim e ao cabo, isto é uma solução para tratar os resíduos no sítio em que se produzem. E é muito flexível para aplicá-lo em qualquer situação. É uma grande vantagem para as zonas rurais, onde os resíduos estão muito disseminados. O tratamento centralizado reduzirá custos, tanto ambientais como econômicos. É uma réplica do que podias ter em uma real. O que mudaria é a magnitude dos equipos que vais ter, mas as unidades que estão seriam mais ou menos muito parecidas. O projeto tem um ano de funcionamento e as atividades estão sendo desenvolvidas normalmente até o momento. No final de março, as partes elétricas e mecânicas serão finalizadas e a primeira fase da usina começará a funcionar. Esta reportagem foi realizada no âmbito do projeto Cirque Rural 4.0, com o apoio do programa Interrede Sudoé da União Europeia.